Oi, 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 gatas e garotas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Me acompanhe no meu Instagram e no meu TikTok, que eu posto vídeos todos os dias pra vocês. E pra quem é nova aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, vem fazer parte dessa família. Ative também as notificações e o sininho pra receber tudo que eu posto em primeira mão. E esse vídeo aqui, já sabe, enche de likes, que vai me ajudar muito na divulgação. O tour de hoje é extremamente especial, vocês vão conhecer a Rua Tears juntinhas de mim, com os principais shoppings, lojas e novidades aí pra vocês. Super feliz com esse trabalho aí em parceria com os shoppings da Rua Tears. E fiquem ligadinhas, bem atentas aí no vídeo, porque pra quem for ao braço agora no final de ano, vocês precisam anotar todas as dicas dos shoppings, das lojas, pegar os endereços, tudo certinho. Eu espero muito que vocês gostem. Estou aqui no VHT, na Praça de Alimentação, que tem uma vista muito bacana aqui pra Rua Tears, ó, que dá pra ver o Rua Tears, o Prêmio. Aí seguindo tem os outros shoppings, né, Canindé, Porto Brás. E é aqui que acontece a verdadeira feirinha da madrugada. Olha só, gente, a movimentação. Agora são meio-dia, ó, tá bem movimentado, sol, calor, um dia lindo. Aqui na Rua Tears vocês encontram mais de 10 mil lojas, tanto as lojas de rua, quanto as lojas de todos os shoppings que fazem parte aqui da Rua Tears. Vocês encontram moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda praia, eletrônicos. Dá pra fazer muitas compras, tanto no atacado quanto no varejo, aqui pela Rua Tears. Por aqui vocês também encontram estacionamento pra carros, pra ônibus, pra quem vier de excursão. Tudo com muita segurança e muita facilidade. Então aqui na Rua Tears vocês encontram lá na ponta os shoppings Total Brás e New Mall, que são integrados. Mais pra frente o shopping VHT, um pouquinho mais pra frente o Valtier Premium e o Valtier. Um pouquinho mais pra frente o shopping Porto e o Canindé. Continuando aqui, gente, mostrando tudo pra vocês, hein? Continuando, vocês encontram aqui nessa rua, ó, o Shopping Tears, Galeria Pajé do Brás, o Eleve Shopping. E olha só, o Shopping Porto, a gente tem esse acesso em frente ao Shopping Canindé, mas ele tem saída por aqui também. Que já dá o quê? Pra Galeria Pajé e pro Shopping Tears. E aí, continuando, seguindo a Rua Tears, ó, vocês têm acesso também ao Shopping Tears por aqui. E lá na frente o Eleve, que eu vou levar vocês também. Como eu falei, então, vocês encontram estacionamento de ônibus, de carro também. Olha, gente, é um estacionamento extremamente espaçoso, que fica aqui no Shopping Tears, ó. Aí dá pra ver aqui, Galeria Pajé. Além de todos os shoppings aqui terem estacionamento de ônibus, tem estacionamento de carro também. E vocês também encontram praça de alimentação em todos os shoppings, tá, gente? Tem McDonald's, Burger King, girafas, hamburgueria, cafeteria. Lá no Eleve tem até mini mercado. Saindo do Shopping Tears, continuando na Rua Tears, ó, caminhando, a gente chega no Eleve Shopping, o Eleve Shopping Brás. Também é um shopping novinho. Logo aqui na fachada, olha só, já tem várias lojas pra vocês. Conta com estacionamento também, tá, gente? Tanto pra ônibus quanto pra carros. Também tem praça de alimentação, tem os gaúchos do Brás. Olha que arraso. O design, a estrutura, a decoração aqui do Eleve Shopping, gente. É muito lindo, eu gosto bastante daqui. Olha só. E o que vocês encontram aqui, gente? A Aviance, que vocês já conhecem. Melhor loja de bolsas aqui da região pra vocês. Tem vários vídeos de tour aqui no canal. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês conferirem. Ó, tem o café aqui também. O Yellow Café, pracinha de alimentação, olha, gente. Com iluminação natural, bate o salzinho aqui. É bem sossegado, bem gostoso. Aí tem algumas bancas. Vou mostrar algumas lojinhas pra vocês. Aí agora pra final de ano, olha que loja mara. Loja de malas, bolsas e mochilas. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. das novidades aqui da loja. A loja aqui das malas é a número 67, 68, 69, 9192. É uma loja bem grandona, que tem acesso aí a vários corredores aqui do shopping. E eles enviam pra todo o Brasil, sem mínimo, tá, gente? Olha que bacana aí pra vocês. Tem malas de viagem, gente, umas malas muito maravilhosas. Essas malas de rodinha 360. Olha essa rosê que linda. Olha que maravilhosa. Ó, 360 graus. Lindinha, né? E olha o tanto de cores de malas que tem, ó. Tem um rosinha mais queimado, tem verde clarinha, tem verde escura também. Olha que bonito isso aqui. Tem grande, tem média, tem mala de mão também. Ó, esse modelo de mala, gente, vai sair por 300. Tem tamanhos diversos. Tem pequena, média e grande e tem uma extra grande ainda, tá? Essa sai 310. Olha que linda, gente, que tá essa mala. A cor dela também tá super bonita, né? Essa grandona rosê aqui, tá vendo, ó? Dá pra ver que é um pouquinho maior, tá vendo? Essa é média, essa é grande. Aí essa sai por 330. Preço de varejo que eu tô falando pra vocês, tá? E aí o atacado vai diminuir 10, 15 reais mais ou menos, dependendo de cada pecinha, tá? De cada item aqui da loja verde água também tá bem bonita. Eu apaixonei nesse conjunto de malas, gente. São malas off-white. Nossa, tá muito, muito linda. Olha que graça, ela é mais quadrada mesmo. Aí esse kit todo, olha que coisa linda, gente. Ó, aí essa mala grandona vai sair por 330. Essa aqui por 300. A menorzinha de mão, 240. Essa frasqueira que ela é quadrada, ela é maior, sai por 100. E tem uma frasqueira menor que vai sair por 80. Olha só, gente. Saindo aqui do Yellow Café da Vianci, tem a chica de luxo. Olha que luxo que estão essas peças, gente. Que maravilhosas. Eles enviam pra todo o Brasil um mínimo de três pecinhas. Podem ser peças variadas. E aqui na loja vende tanto atacado quanto varejo. As peças estão muito maravilhosas, né? Cartelzinho aqui da loja do Eleve pra vocês. Tá? Vou deixar o link do WhatsApp aí pra vocês fazerem as compras. E eu vou contar os precinhos aqui pra vocês também. Olha que maravilhoso esse vestido lavanda também. Tá batendo um pouquinho de luz. Ele também é no fluido, gente. Olha que lindo. O vestido agora é pra final de ano. Ele tem essa amarração aqui, ó. Na parte da cintura. Decote transpassado também. É todo forrado, viu, gente? Ó, tem bastante tecido. Ele sai só por R$100,00, Brasil. Aí esse outro modelo também que tá um espetáculo. Olha que lindo, gente. Ele tem umas aberturas aqui na frente, tá vendo? Bastante caimento de babado aqui no tecido. Tem amarração também na cintura. Alça regatinha. E ele sai por R$125,00. Esse branquinho, ó, tá maravilhoso pra Réveillon, né? Final de ano. Ele é em viscose texturizada. Gente, a coisa mais linda que tá essa viscose texturizada, tá? Um arraso esse vestido. Ele sai por R$150,00. As numerações aqui da loja M e G. O G vai vestir R$46,00, R$48,00, dependendo da modelagem da peça. Tem esse outro modelo também que tá belíssimo, Brasil. Olha que lindo que tá esse vestido. Ele sai por R$122,00. Essas estancas estão um muxo, né? Esse amarelo lima com roxo, branco. Biquínis aqui no Porto Brás pra vocês. Aqui na loja eles vendem tanto atacado quanto varejo. Pelo ônibus de excursão eles enviam o mínimo de R$500,00. Vocês podem fazer a festa aqui, gente. Tanto nos biquínis, saídas e nas lingeries também. Eu achei os preços muito, muito bons aqui dos biquínis. Agora pra final de ano, quem for viajar, dá pra fazer a festa. Olha o preço, gente. R$45,00 no varejo, R$40,00 no atacado. Desses biquíninhos, ó. A calcinha levanta bumbum. E ele também tem bojo. Eu achei esse aqui extremamente estiloso também, ó. Com brilhinho. Pra usar agora no final de ano também é um sucesso. E tem variações também, né? Você tem opção com mais neon, com laranja. Olha que graça, gente. Então tem alguns modelinhos que estão em promoção também, ó. Esse aqui também, ó. R$45,00 atacado, R$40,00 varejo. Olha que linda essa cor também. Mais básico, né? Só de uma cor só, né? Pra quem curte. Ó. Aí esse aqui, G, que tá aqui no cabidinho pra vocês. Tem várias cores. Que a gente gosta de promoção, né, gente? Ó, preto, bordô e marinho aí pra vocês. Eu achei o máximo também esse modelinho, gente. Ele é um biquíni mais acetinado, tá vendo? Olha que lindo. E a calcinha dupla face, você pode usar ela tanto preta quanto lavando. O lado lavanda. Tem variações também. Ai, que lindo, gente. Olha que graça. Ele sai por R$45,00 no atacado. R$48,00 no varejo. Aí aqui na loja vocês encontram também, ó. Calcinhas, calcinhas de cintura alta, topzinho rendado. Olha o precinho, gente. R$10,00. Topzinho da marca e caia. Tem calcinha sem costura por R$8,00. Olha, topzinho rendado por R$12,00. Recheadíssima essa loja, ó. Tem cintas. Olha, tem conjuntos aqui de calcinha e sutiã também, ó. R$28,00 no atacado, R$30,00 no varejo. Aí se vocês quiserem, eu posso voltar aqui na loja pra mostrar mais modelos, ó. Tem numeração R$52,00, R$50,00 ali em cima. R$48,00. Olha que massa. Aí esses suitiãs, olha só, com numeração grande. Ó, R$48,00, R$50,00, R$50,00. Sai R$20,00, gente. Olha que precinho maravilhoso. Um pouquinho do Valtier Premium aqui pra vocês. Ele é gigantesco e é um dos shoppings mais famosos aqui da região, né? O pessoal gosta bastante. Eu gosto muito das lojas daqui também. Aqui do Valtier Premium, vou destacar as peças aqui da Fancy pra vocês. São looks maravilhosos. Olha só, cada look incrível pra usar no Réveillon. As peças brancas pra trazer muita paz agora pro Réveillon. Olha que lindo, gente. Conjunto e vestido de lese. Então esse vestido, por mim, tá deuso. O conjunto também tá maravilhosíssimo. Esse vestido, olha só, ele tem alcinha regulável. Ó, mais decotadinho, mas tá super fofo. Cheio de botõezinhos, olha só. E ele tem bastante tecido. Olha o caimento pra vocês verem. Ele tem essa fenda aqui na parte da frente. E é todo forradinho também, ó. Sai por R$130,00 no atacado. Varejo somente às sextas e sábados aqui na loja, tá? Aí tem o conjuntinho de lese também, que é essa saia longa, linda. Com o topzinho, topzinho com bojo, alcinha também. Todo de elástico nas costas. Olha que graça que tá, gente. Depois ela fica mais vazadinha e afenda na parte da frente também. E sai por R$130,00. O vestido de lese tá maravilhoso. Que você pode usar tanto com o ombrinho caído. Ó, o ombro a ombro que fica uma graça. Só com bastante babado. Como você pode usar também mais fechadinho mesmo. Ó, cobrindo os ombros. Que forma esse decote super charmoso. Ó, então ele é longuinho. E aí ele também tem um forrinho mais curto. E tem bastante caimento também, gente. Que lindo. Também sai por R$130,00. Aí esse conjunto aqui, ele vai sair por R$130,00. E esse vestidinho, gente. Esse vestido é um charme. Ele veste tão bem. Ó, todo de babadinhos. Ele é de alcinha. Ele é muito charmoso, gente. Ele sai por R$80,00. Muito bom o preço também, né? Comenta aqui embaixo qual é o seu shopping favorito da Rua Tears. Eu quero muito saber. Vamos fazer uma baguncinha aí nos comentários. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.